Olá, meu nome é Alvin Dionis, estou aqui para dividir alguns toques de Umbanda e Candomblé com vocês. Taremos o início com o Ijechá, usado para Preto Velho, Iemanjá, Yansan e Oxum. O Corro de Ouro, usado para Caboclo e Goiadeiro, Baiano e Caboclo. O Corro de Ouro O Corro de Ouro, usado para Caboclo e Baiano. E agora o Barravento, usado mais como o terreiro está em guerra, usado para Caboclo e Índio, Índio e Exu. Muito obrigado para os contatos, telefone que está no seu ouvido. Obrigado. 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 Obrigado.